Queixas a respeito da falta de água no bairro de Pitangas se tornaram comuns entre os moradores aqui da região. Nós recebemos através das redes sociais denúncias de uma moradora aqui da rua Marília Tereza dos Santos, que relatou problemas como falta de iluminação e segurança, além da coleta irregular de lixo e principalmente a falta de água. No local nenhum morador quis gravar entrevista, mas eles relataram que o bairro já chegou a passar oito dias sem água. Tem algum problema na sua rua? Denuncie para a gente através das redes sociais ou pelo WhatsApp. O nosso número é 992301642.